Lá no mundo das fadas a arte fala, ela fala através do som de todas as coisas. E aí, já deu pra adivinhar? Difícil? O que você imaginar, Fê? Só ir treinando com a agulha e com as lãs. Tá bom? Tem alguma coisa que você queira que tenha nosso cabelo? Azulejo ou azul? Azulejo. Ah, azulejo. É, eu vou pintar na parede. Ah, e aí fica muito fácil de limpar, né? É. Hum, tem de lá pra ter cola. Pode. Papéis. Sim. Panos. Sim. Pode ter gizes. Pode. Pode ter brilhos. Pode. Hum, tô gostando. Pegar o brilho e brincar. Não vai ficar melhor? Não vai ficar muito bonito. Agora a gente vai arrumar a sala. Depois se a gente arrumar, a gente pode abrir. Combinado? Vou colocar prateleiras. Eu vou lixar. Eu vou lixar. Com francesa. Corante de tinta. Uma das etapas do trabalho é ter ideia do que se tem. E a partir daí é que eu começo a pensar como acomodar isso de uma forma mais funcional, mais gostosa, mais alto, que traga essa possibilidade de autonomia para as crianças. Então, essa fase, eu sempre me espanto com essa fase, porque eu olho e falo, oh oh, acho que eu me meti numa enrascada. Mas aí as coisas logo começam a tomar o seu rumo e o seu lugar. Usar espaços para crianças é uma forma de ajudá-los a se organizar internamente. Às vezes a gente está assim, né? A gente começa a desenrolar o fio e começa a ajustar. E essa ordenação vai acalmando, vai trazendo centro, vai trazendo confiança. No processo artístico, por exemplo, isso acontece como um movimento de respiração, né? A gente organiza, desorganiza, organiza, desorganiza e pá! A obra aparece. Depois que eu visito a família, aí tudo que eu escutei, tudo que eu observei, eu trago para casa e aí eu vou começar a montar uma proposta para aquele espaço. e começa a nascer o plano de intervenções. E assim, eu nunca consigo fazer uma proposta completamente fechada para a família. Esse projeto sempre é construído junto. O que ela vai escolher? Esmaga! 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 E botar um pouquinho de coisa agora e um pouquinho de coisa. Esmaga! 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 E aí L .. Música Música Tchau, tchau.